Olá, você que acompanha o município municipal da cidade do Grato. Em seguida, o 3-3-10-4, o dia de guerra da cidade do Grato. É o destino cívico, você acompanhando através aqui do blog do Gesso, da cidade do Grato, destino cívico, 7 de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Você está acompanhando o TG-10-0-0-4, nosso município. Estou perdendo. Agora você vai acompanhar o destino da Guarda Municipal Aqui da cidade do Grato Aqui da cidade do Grato O carro do porto de bombeiro É o Bicílio 7 de setembro 2024 Aqui na cidade do Grato Você acompanhando aqui através do blog do Gesso Junto com a notícia 24 horas Mas você acompanha ainda a Guarda Municipal Aqui do nosso município Os carros da Guarda Civil Metropolitana Da cidade do Grato Os carros da Guarda Civil Metropolitana Os carros da Guarda Civil Metropolitana Os carros da Guarda Civil Metropolitana Agora você vai acompanhar o carro do Demutran O Demutran também Os carros do Demutran desfilando Nesse 7 de setembro Aqui no nosso município O blog do Gesso Levando pra você a melhor informação Sobre o desfile Desfile civil com o 7 de setembro O 24h da Guarda Civil Metropolitana O 14h do Gesso Ea pretende um ano Todos nós terminamos É o Brasil malloc O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil É o destino cívico 2024, aqui através do blog do gesto da Cidade do Crato. A maçonaria também desfilando aqui no destino da Cidade do Crato. Estão se acompanhando aí a maçonaria. A maçonaria também desfilando aqui no destino da Cidade do Crato.